Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam saber, faz todo tipo de trabalho espiritual nos Fundamentos de Umbanda e, se necessário, nos Fundamentos de Quimbanda. Já faz 48 anos, faço consulta com os orixás através do jogo de búzios, também com o baralho cigano. Não atendo o telefone, porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, todos os meus contatos para o celular estão abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Eu trago uma oração poderosa pra você, que quer trazer a pessoa amada de volta o mais rápido possível. Então, meu bem, você tem que fazer essa oração por 13 dias seguidos e você deve compartilhar também. Tá bom? Faça comigo. Fé e pensamento positivo. Saravá Umbanda. Saravá Quimbanda. Saravá as forças dos encantados. Salve pretos e pretas velhas. Salve vovó Maria do amor. Vovó Conga. Vovó Cambinda. Eu invoco nesse momento essas três pretas velhas caridosas e poderosas. Coloco meu coração cheio de amor diante de vossa sagrada assistência, suplicando. Se dirija ao coração de fulano de tal, tocando com ternura, fazendo desaparecer dele os medos, as lembranças ruins, as lembranças ruins, o orgulho, dúvidas sobre o amor que ele sente por mim. Também destruindo da mente e do coração de fulano de tal toda a má lembrança, toda a mágoa, todo o ressentimento que ele estiver por mim. Suplico poderosas pretas velhas, faça com que fulano de tal perceba o amor e valor desse sentimento que existe entre nós e que me ligue hoje ainda e que volte ainda hoje para os meus braços, reconhecendo que fomos feitos um para o outro, abençoados por vossa luz, suplico, amadas pretas velhas, que dignifique o nosso amor para todos sempre, nos unindo definitivamente. Que eu, fulano de tal e fulano de tal, possamos ser felizes definitivamente pelo seu poder e nos afastando de nós todas as energias negativas, todos os pensamentos ruins, todas as forças maléficas, todas as desavenças, todas as pessoas más, afastando de vez e para sempre, qualquer outra pessoa que tente separar, nos separar, afastando os desentendimentos que havia entre nós, poderosas e queridas pretas velhas, que nós dois, eu e fulano de tal, haja muito amor, carinho, desejo, companheirismo, respeito, amizade e muito, muito amor. Suplico, ó queridas pretas velhas, vovó Maria do Amor, vovó Maria Conga e vovó Cambinda, que coloque o meu anjo de guarda e o anjo de guarda de fulano de tal em contato, nesse exato momento, para que ambos se unam os poderes e que os detém, a fim de nos abençoar e abençoar sempre a nossa união, nosso amor, nosso relacionamento, nossos encontros. Invocos, invoco as três pretas velhas queridas e amadas, para que realizesse meu desejo o mais rápido possível. Assim seja, vovó Maria do Amor, faça com que fulano de tal volte para mim ainda hoje, que fulano de tal, onde quer que esteja, nesse exato instante, Tu poderá, fulano de tal, tu perderá a concentração e que o pensamento se voltará a mim. Tu, fulano, entenderás que não pode viver sem mim e começará a me procurar o mais rápido possível e voltar para mim ainda hoje. Assim eu quero, assim eu decreto, assim está feito, selado e decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.